Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mostrar 10 produtos que eu uso de limpeza para o rosto e para tirar maquiagem Então eu vou mostrar para vocês os produtos que eu uso, os produtos que eu recomendo para vocês usarem Alguns tem resenha lá no blog se vocês ainda não conhecem, alguns eu ainda não liberei Mas é isso, se vocês querem saber, continue assistindo esse vídeo e vem comigo Bom meninas, eu vou começar mostrando os meus demaquilantes, que eu uso para tirar maquiagem Não tem um especial só para os olhos ou só para o rosto, enfim, vamos lá então O primeiro que eu vou mostrar é esse da Nivea Biface, o TAP Eu já fiz resenha dele lá no blog e para mim ele foi excelente Na verdade ele é o meu preferido de demaquilante, é o que eu acho que mais tem potência, mais limpa, mais tira maquiagem Não dá ardência nos meus olhos nem no meu rosto, tá? Então é só achapalhar, ó, e pegar e tirar O melhor, ele não deixou o meu rosto oleoso como muitos outros já deixaram e deixam, né? Na verdade, eu aconselho sempre que usar a lavar o rosto depois, tá? Mas aí você me pergunta, ah, mas se ele não deixa oleoso, por que eu tenho que lavar? É um hábito que eu tenho, então eu faço e também sempre ensino vocês a fazer com qualquer demaquilante Não só o da Nivea, como vários Então eu sempre uso ele, uso e recomendo esse que já é o meu segundo vidrinho, tá? Foi, na verdade é, né? Não foi, ele é o meu demaquilante favorito, que eu super indico para vocês Outro demaquilante é esse aqui da Avon, tá? Deixa eu ver o que tá aqui, verde Eu uso ele já faz tempo, só que ele deixa a minha pele um pouco oleosa Ele é loção para remover a maquiagem dos olhos Só que eu removo a maquiagem do rosto inteiro com ele Eu não vejo o porquê de não, ele remove normalmente Não me dá nenhum tipo de alergia, não me dá nenhuma reação Só que eu não uso ele somente para a área dos olhos, eu uso ele para o rosto inteiro Eu acredito que a embalagem dele já até mudou na revestinha do Avon Porque na época eu comprei três dele para deixar guardado Porque ele realmente retira super bem a maquiagem Só que ele deixa um pouquinho o rosto oleoso O terceiro, meninas, é esse aqui da Ruby Rose Que são lenços removedor de maquiagem Eu já fiz um vídeo falando sobre eles Ele custou R$6,00 na Cris Park Ele tem essência de flores e ele remove a maquiagem Ele é muito bom para remover a maquiagem A única coisa é que ele é um pouco mais fraco para remover rível Então na hora que você vai tirar ali nos olhos, ele é um pouquinho mais fraco Eu não gosto de usar para retirar batom, tá? Porque ele vem com um pouquinho assim, bem molhadinho Então eu não gosto, acho que eu não... Mas ele também remove E ele é uma ótima opção para carregar na bolsa, para viagem Então vale a pena, tá? Eu gostei muito, ele tem um cheirinho gostoso comigo Eu disse aqui de essência de flores Então seu rosto fica super perfumado Então esses aqui são os meus removedores de maquiagem Que eu uso e que eu recomendo para vocês Agora eu vou mostrar a parte da limpeza, né? Eu uso muito esse sabonete da Aqua Clean Tanto o azul como o alaranjado, né? Que é o sabonete amarelinho Que eu já falei em vídeos de comprinhas E vídeos de favoritos para vocês Ele é um sabonete secativo Mas um redutor de oleosidade Ele faz milagre, gente Pelo menos para mim, na minha pele, no rosto Porque eu estava com um probleminha bem aqui nessa região Então eu vim dermatologista A dermatologista me receitou assim Um monte de coisa De sabonete, de fumada, de creme Nessa brincadeira daria quase 400 reais para mais Nisso, óbvio Eu não tenho condição de comprar tudo isso para o meu rosto Lógico Então o que eu fiz? Eu comprei, eu troquei meu protetor solar Para ver se era realmente isso Só que continuou dando o mesmo problema O que eu fiz? Eu vi na farmácia Esse sabonete da Aquaclin Estava num preço super bacana Que você comprava um e ganhava outro Eu resolvi comprar e testar Nisso que eu testei Eu vi uma grande, mas uma grande evolução Nesse problema que eu tinha Ele melhorou pra caramba, gente De verdade, assim Ele não melhorou assim De 100% De um dia para o outro Mas eu venho usando ele há semanas Praticamente há mês, né? E já reduziu bastante Assim, eu não estou tendo esse problema Porque é uma coisa muito chata Aqui parece que está descascando E é muito ruim Então ele vem assim, ó O sabonetinho, ó Vem o sabonete na caixinha E ele é ótimo Ele deixa a pele super sequinha Super hidratada também E a oleosidade do meu rosto Controlou bastante E esse probleminha meu também Então eu super indico pra vocês comprarem Ele é super baratinho também Compre em farmácia Tem lojas de cosméticos, eu acredito E ainda não vi em supermercado Mas em farmácia Certeza que vocês encontram E ele realmente é super bom Tem resenha no blog Quem quiser conferir Tudo que tiver resenha Eu vou deixar aqui no box de informação Pra vocês acessarem direto Outro é Esse aqui Essa espuma de limpeza Da Clean & Claire Que é da Johnson's Ele não é oleoso Também já deixei resenha lá no blog Gente, isso é fantástico Quando eu comprei o sabonete da Aqua Clean Eu comprei essa espuma aqui também Pra experimentar Ela tem uma tecnologia que acelera O complexo que ajuda a combater e prevenir as espinhas Ele é um gel Então ele não faz muita espuma Na hora que vocês vão passar Não é necessário usar em grande quantidade E ele ajuda a combater as espinhas Gente, depois que eu comecei a lavar o meu rosto com ele Realmente as minhas espinhas diminuíram bastante Não que eu não tenha Lógico que aparece Mas ele ajuda muito Ele é um produto que ajuda a combater Então assim Antigamente eu tinha bastante Ainda mais porque eu sou uma pessoa ansiosa Sou uma pessoa muito assim, sabe? Eu fico naquela coisa Então esse acabava me dando espinha Então depois que eu comecei a usar essa espuma aqui de limpeza Eu tive um bom resultado, tá? Realmente ela cumpre com tudo o que diz E ela também não foi cara Eu paguei baratinho Tem um cheiro suave Não tem um cheiro forte Então é bem útil pra você usar Eu gosto de usar sempre quando eu vou dormir E quando eu acordo Tá? Então eu sinto que o meu rosto fica bem leve Seve bem fresquinho Então eu recomendo pra vocês Outro gel de limpeza que eu sempre falo e elogio pra vocês Em vídeos de comprinhas, em favoritos, em dicas na fanpage É esse gel aqui em limpeza da Solutions Que é do Avon Ó O meu, ele tem... Gente, eu já mostrei pra vocês Eu já disse Ele tem uma durabilidade ótima Então vocês não precisam usar em muita quantidade Ele faz um pouco mais de espuma Mas ele dura muito Esse aqui é o único vidrinho que eu comprei Desde que eu fiz o vídeo de comprinhas pra vocês Bem lá atrás Então pra vocês verem como que tem uma durabilidade boa Então gente, ele não é oleoso Realmente não é oleoso E ele é 2,1 Ele limpa e tonifica Então é uma ótima opção pra vocês Pra não ter que ficar usando um produto pra tonificar Outro produto pra limpar E ele é muito bom Eu não lembro por certo o valor que eu paguei na revistinha do Avon Que eu comprei já faz um tempinho Mas eu recomendo pra vocês comprarem Porque é ótimo Agora, pra esfoliar O que eu recomendo pra vocês? Esse produto aqui, ó Que é da Clear Secure Que é da Avon Que é pra pele oleosa com acne, tá? É muito bom Ele vem assim, ó Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês um pouquinho Olha como que ele é Ele é bem consistente Aí ele vem umas películas bem levinhas Parece uma areinha Que esfolia bem Não sei se vai ter como mostrar aqui pra vocês, ó Deixa eu tentar aqui Ele esfolia super bem Não machuca a pele Eu acho que não vai focar Mas eu vou deixar Umas fotinhas pra vocês verem lá no blog E ó É super gostoso E o melhor de tudo Que é super refrescante Então quando você faz Quando você vai enxaguar o seu rosto Depois que você faz a esfoliação Super refrescante E foi baratinho no Avon Quando eu comprei Dura bastante Porque eu não uso direto Então é uma ótima opção pra você Que quer uma pele cuidada Pra você que quer um esfoliante bem em conta Porém com qualidade que cumpra com pedi Então eu recomendo esse aqui pra vocês Porque realmente ele é muito bom Bom, meninas Outra loção de limpeza Que eu indico pra vocês Que eu uso Essa aqui Eu tô usando ela bem menos Porque como eu tô usando as outras Eu já disse isso pra vocês em vários vídeos Porque eu não sou assim uma pessoa Que usa somente esse Eu sou daquelas pessoas Que gostam de variar Porque o nosso organismo A nossa pele Ela costuma Ou o cabelo Então eu gosto de variar Uma semana eu uso um Ou intercalo Entre Ah hoje eu vou usar esse Amanhã eu vou usar aquele Depois o outro Tá? Eu nunca uso sempre o mesmo Então esse aqui Ele tá mais cheio Ele tá mais novinho Porque eu tô usando ele pouco Que é a loção De limpeza 3 e 1 Da Renovil Que é da Abelha Rainha Que eu já botei lá na fanpage Sobre ele Eu não fiz resenha Ainda Eu vou ler aqui pra vocês Que é um dos nomes Que você sabe Não lembro pra falar Ele é uma loção De limpeza de pele facial 3 e 1 Por quê? Ele limpa profundamente a pele Ele tonifica a pele Ele dá uma reconstrução Na sua pele Tá? Ele promove A renovação da célula E a restauração De limpeza E elasticidade Da pele Então ele é muito bom Eu já usei ele algumas vezes Não usei ele direto Mas as vezes que eu usei Eu senti o meu rosto Super melhor no outro dia Sabe? Não levantava aquele aspecto Tipo assim Nossa Morrendo Aquela cara Tudo horrível Então ele é ótimo Tá? Ele realmente limpa Ele realmente é bom Ele não foi caro Acho que eu cheguei a pagar Acho que 6 reais 7 reais Ele acho que tava em promoção Na revistinha da Abelha Rainha E ele é muito bom Ele tem um cheirinho Bem gostoso Então não é um cheiro Que incomoda E eu uso e recomendo Pra vocês E eu devo ver Bom meninas O próximo É este aqui Da Neutrogena Que eu adoro Já falei dele Pra vocês na fanpage Quem se desenha No blog Tá? E não Ele é pra pele Normal A seca Porque Tem época Que a minha pele Ela fica muito oleosa Como tem época Que a minha pele Fica um pouco mais seca Mas ela fica mais oleosa Quando eu vi esse produto Eu procurei Pra pele oleosa Só que não tinha Só tinha esse E tava em promoção E aí eu resolvi comprar Pra testar Como eu nunca tinha testado O produto da Neutrogena Eu acabei comprando E aqui ele fala Que é uma espuma De limpeza E que ele faz Uma limpeza facial Realmente As vezes eu saio Quando eu chego Eu tiro toda a minha maquiagem Com o meu demaquilante E uso essa espuma Pra limpar O meu corpo E realmente Dá uma diferença total Minha pele não fica oleosa A minha pele não fica Naquele aspecto seco Ressecada Fica muito gostoso Sabe? Eu não tenho nem como Explicar pra vocês O certo pra vocês Usarem e testarem Na pele de vocês Mas na minha Realmente funciona É um produto Que eu adorei ter comprado Valeu super a pena Tá? Eu paguei baratinho Em farmácia Como eu disse Tem uma farmácia Em Ribeirão Que eu vivo fazendo Promoção de produtos Desse tipo E sempre que eu vou lá Eu acabo trazendo Alguma coisa nova Porque pelo valor Compensam muito Então eu adorei esse produto Quando acabar Realmente vou comprar outro Porque foi um dos produtos Que eu comprei E que eu compraria novamente Pra finalizar o vídeo Esse aqui eu comprei Pra experimentar Porque eu não conhecia Essa linha É da Biu Complex Da água de cheiro Tá? Eu comprei Com preço também Super bacana Super em conta Ela é uma loção De limpeza facial Então quando você Aperta aqui Coloca na mão Ela faz uma espuma Ela não vem líquida Deixa eu tentar mostrar Aqui um pouquinho Pra vocês Ó Deixa eu tentar Tá vendo? Ó Ó É uma espuma E nisso Vocês não precisam Põe muita quantidade Um pouquinho que vocês Coloca Faz assim E já passa no rosto Massageia bem Deixa de um pouquinho Enxágua Gente É ótima E ela absorve Super rápido Tá vendo? Olha a espuma Que eu passei na mão Já sumiu Ó Então vale super a pena Eu não lembro o valor Por certo Que eu paguei Mas essa linha É ótima Eu morro de vontade De comprar os outros Das outras Né? Os outros produtos Da mesma linha Porque se esse é desse jeito Tão bom Realmente vale a pena Eu ainda não comprei os outros Mas Mais pra frente Eu quero comprar Pra experimentar também E eu gostei muito Essa espuma Ela é realmente Tão boa Então meninos Esses foram os meus produtos Que eu uso Pra limpeza no meu rosto Pra tirar maquiagem E eu espero que vocês tenham gostado Tá bom? E qualquer dúvida Que vocês tiverem Me mandem e-mail Deixem recadinhos aqui embaixo E me contem também O que vocês usam O que vocês recomendam Também pra usar Se vocês quiserem Que eu testo Algum outro produto Que eu ainda não testei Deixa aqui embaixo E com certeza Eu vou testar pra vocês Então é isso meninas Um super beijo Inscreve aqui no meu canal Dê um gostei Se vocês gostaram E até o próximo Tchau